Rapazes, Senhor irmãos, eu gostaria hoje de falar sobre um texto que está no livro de Gálatas, no capítulo 4, a partir do verso 22. Bem, o apóstolo Paulo explica uma alegoria muito importante para a gente poder compreender em relação às duas alianças, a antiga aliança feita no monte Sinai e a nova aliança quando Cristo morre na cruz pelos nossos pecados. Gálatas 4, versículo 22 diz o seguinte Por que está escrito que Abraão teve dois filhos, Isaac e Ismael? Primeiro ele teve Ismael, da sua serva Agar, que era egípcia, e portanto não era o filho da promessa e logo depois ele vem ter o seu filho Isaac, que esse é o filho da promessa. O filho chamado Ismael não era o filho da promessa, porque Deus tinha feito a promessa a Abraão e a Sara, ok? Então ele dizia assim, por que está escrito que Abraão teve dois filhos? Um da escrava, Agar, e outro da livre, Sara. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. Deus havia prometido esse filho. O que se entende por alegoria? Entenda bem, Paulo está fazendo uma alegoria pegando essas duas mulheres e atribuindo agora as duas alianças. O que se entende por alegoria que essas são as duas alianças, uma do Monte Sinai, gerando filhos para servidão. Preste atenção a quem Paulo está associando a primeira aliança. Ele fala uma, uma mulher dessas, Agar, do Monte Sinai, que foi aquela aliança, primeira aliança do Antigo Testamento, que Deus fez com o povo de Israel ainda no deserto, lá no Monte Sinai, no Monte Aurélio, ok? Então, uma do Monte Sinai gerando filhos para servidão, que é Agar. Olha aonde que Paulo associou. Ora, esta Agar é Sinai, um monte na Arábia, que corresponde, olha ao que ele correspondeu, corresponde à Jerusalém que agora existe, à Jerusalém atual. Não a nova Jerusalém que desce do céu, mas a Jerusalém atual, ela é considerada uma escrava, como foi Agar, como era Agar. Então, ele diz, ora, essas duas, que se entende por alegoria, que essas são as duas alianças, uma do Monte Sinai gerando filhos para servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde à Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito, alega-te, estéreo, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque, nós, irmãos, Paulo dizendo. Nós não somos filhos da Jerusalém, que agora existe. Nós somos filhos da promessa, como Isaque, filhos de Sara, portanto. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne, Ismael, filho da Agar, da Jerusalém, que agora existe, perseguia o que era segundo o Espírito, que era o filho de Sara, Isaac, filho da promessa, assim é também agora, Paulo está explicando, olha, da mesma forma que Isaque perseguia, aliás, que Ismael perseguia Isaque, assim acontece agora, com aqueles que estão debaixo da primeira aliança, do Antigo Testamento, do Velho Testamento, perseguindo aqueles que entraram no Novo Testamento. Mas o que diz a Escritura? Lança fora a escrava, nesse caso aqui, se refere a Agar, mas também a Jerusalém, que agora existe. Lança fora a escrava e seu filho, seus seguidores, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De modo algum. Eu sei que há uma teologia que ela tenta fazer uma associação de que todo judeu, todo israelita, ele é salvo simplesmente por causa da carne, porque ele nasceu pelo DNA de Abraão. São pessoas que desconhecem a palavra de Deus completamente. Se os judeus não se converterem a Cristo, eles também não serão salvos. A salvação vem por meio de Jesus. Quando a Bíblia diz assim, que a salvação vem dos judeus, a Bíblia está dizendo assim, que Yeshua, Jesus, vem da tribo de Judá, e todos os que receberem ele como seu Senhor e Salvador, esses serão salvos. Mas não é pelo fato de ter nascido descendência de Abraão. Basta você ver Jesus falando com os próprios judeus, eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo, vocês têm o diabo por pai. Eu vou ler esse texto daqui a pouco. Então, o que a Bíblia diz? Mas o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da livre, filho de Sara, herdará com o filho, aliás, de modo algum o filho da escrava, de Agar, herdará com o filho da livre, Sara, o filho dos filhos de Sara. De modo que, irmãos, que são os filhos não da escrava, não da Jerusalém atual, mas da livre. Que livre é esse? Paulo faz uma associação, ele coloca dois filhos. O filho de Agar, da escrava, chamado Ismael, e o filho de Sara, a livre, esse chamado Isaac. Ele coloca um monte para representar Agar. Qual é o monte que representa Agar? Monte Sinai, não é? Onde a Jerusalém atual está estabelecida pelo pacto firmado lá no Monte Sinai. E isso a gente vai ver, né? Paulo falando aqui em Gatas 4, 25. Mas, aqui em que ele associa a Sara, nós sabemos que se a Jerusalém que agora existe, ela é a primeira aliança, ela representa a primeira aliança, né? Então, qual é a Jerusalém que representa a nova aliança e qual monte está representado nisso? A gente sabe que o monte é o Monte Sião. Isso está em Hebreus, capítulo 12, verso 22. Você vê que a Jerusalém atual, ela está conectada ao Monte Sinai e a Jerusalém que vem do céu, a Jerusalém celeste, que não é a Jerusalém que agora está estabelecida, mas é a Jerusalém que vai descer do céu para cá. Essa está representada pelo Monte Sião. Geralmente, nas profecias, quando se trata da nova aliança, fala-se do Monte Sião, ok? Então, você vê que a primeira H representa a velha aliança, que ela leva as pessoas à escravidão. Hoje em dia, você não tem que obedecer a antiga aliança, nos seus preceitos, nos seus estatutos a qual eles caíram, né? As suas ordenanças, assim Paulo diz, né? Agora, você está na nova aliança, por causa da promessa. Aí você diz, mas e o judeu, como é que ele faz para permanecer na promessa feita a Abraão? Recebendo o Senhor Jesus no coração. A Bíblia diz que Deus não rejeitou o seu povo. Se eles receberam o Senhor, eles serão readmitidos novamente, não é? Como muitos têm sido desde o início. Afinal de contas, a igreja foi estabelecida com 120 judeus que estavam reunidos no dia de Pentecostes, né? Vamos dizer assim. E ali eles estavam reunidos todos no mesmo lugar. Pedro prega depois disso, mais ou menos umas 3 mil almas se convertem, depois 5 mil almas e a igreja começa a fluir e depois os gentios são inseridos no meio desse corpo, são enxertados e forma-se, então, o corpo de Cristo sem excepção de pessoas. Deus não faz excepção de pessoas. Se um judeu converter a Jesus, ele recebe o Senhor Jesus no coração e ele está salvo da mesma maneira. O problema todo é que existe uma teologia recorrente que diz o seguinte, que o judeu é salvo simplesmente pelo fato de ser judeu. E a Bíblia não ensina isso, como você está vendo nesse texto aqui. Você pode pegar depois, ler novamente, fazer uma tabelinha, Gálatas 22, Gálatas 4, né? Do verso 22 ao 31, faça uma tabela colocando o filho, o monte que representa, a cidade que representa, a aliança que representa, a condição dos filhos. Olha, o primeiro filho de Agar, que representa a primeira aliança, foram filhos gerados para servidão, escravidão, porque ela é o filho da escrava. Mas, então, os filhos da nova aliança são filhos da livre, são livres, né? Filhos de Sara, que Paulo diz que é a mãe de todos nós. Se Abraão é o nosso pai na fé, como ele diz, né? Como Paulo deixa bem claro aqui, no livro de Gálatas, então, se Abraão é o nosso pai na fé, então Sara é a nossa mãe, né? E essa Sara aqui está representada pela nova Jerusalém, né? Os filhos da primeira aliança eram nascidos segundo a carne, como a Bíblia diz aqui, né? Então, fala assim no verso 23, Todavia que era da escrava, da primeira aliança, nasceu segundo a carne, mas o filho da livre, segundo a promessa. Essas promessas vêm desde Joséias, vêm muito antes, né? Paulo vai explicar isso em Romanos 9, Romanos 11, né? É profundo. Agora, você vai ver que a inserção dos gentios na promessa de Abraão veio por promessa. A situação antes, né? Você vai ver, e agora, né? Você vai ver que o Ismael no passado perseguia a zombágua do Isaac, hoje ocorre, hoje no tempo de Paulo, e até hoje também, ocorre dos judeus que não aceitam, não estou falando de todos judeus de um modo geral, viu, irmãos? Você precisa entender isso. Aqueles judeus que receberam o Senhor Jesus no coração, eles fazem parte da mesma e única igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas os judeus, de um modo geral, que não aceitam o Evangelho, eles se tornaram, como o antigo Ismael, perseguidor, porque eles são da carne, daqueles que vieram pela promessa que é a igreja do Senhor. Tá certo? Agora, a participação do primeiro filho. O que Deus fala com Ismael? Ele fala assim, olha, lança fora a escrava com seus filhos. Por quê? Com seu filho, né? Mas aí nós estamos aplicando o plural no sentido da aliança e seus seguidores. Aí ele fala, porque de modo algum, né, o filho da escrava herdará com o filho da língua, ou seja, ele não vai ter a mesma herança, aqueles que estiverem na primeira aliança, hoje, com aqueles que estiverem na nova aliança. Afinal de contas, a Bíblia diz que tudo que se tornou velho está prestes a acabar. Houve sim um período de transição das alianças até que a primeira aliança, ela perdesse o seu valor. Ou seja, se você fizer hoje um sacrifício de animal, você está cometendo uma abominação, no sentido que você está excluindo, está ignorando a cruz de Cristo e o sacrifício do Calvário. Tá ok? Eu tinha dito que iria ler um texto, mas antes eu vou ler sobre a descendência de Abraão, no capítulo antes, Galatas 3, né, no verso 7, que diz assim, Saber, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão, né, por isso, você vê no verso 28, Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livro, nisto que é na salvação, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo, grego e judeu, está todo mundo misturado. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros, conforme a promessa. Percebe? Se você é de Cristo, então você é descendência de Abraão pela fé. Tá ok? Quando eu disse que Jesus tinha chamado a atenção de alguns judeus, isso aqui você vai encontrar em João, capítulo 6, né, e, aliás, João, capítulo 8, e ele vai eleitar um discurso a partir do verso 31, e no verso 32 ele fala assim, Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, os judeus não aceitaram, e fala assim, como assim a verdade nos libertaram? Nunca servimos a ninguém, não somos escravos, embora eles sofreram escravidão tanto no Egito, foram exilados na Babilônia, na Síria, eles passaram por várias, várias perseguições, e eles estavam negando que serviam, que já tinham servido alguém, eles falam, nós nunca servimos a ninguém, e como tu dizes assim, que conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Jesus fala assim, se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Jesus diz assim, aquele que serva o pecado, aquele que comete o pecado, é escravo do pecado, é servo do pecado, Jesus está dizendo que eles estavam vivendo no pecado, precisavam ser libertos do pecado, mas para ser libertos do pecado, precisavam dar ouvido a sua voz, então eles começam a falar, sobre a sua descendência, e eles falam assim, somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém, sabe o que Jesus fala? Olha o verso 37, João 8, 37, bem ser que sois descendência de Abraão, na carne, contudo procurais matar-me, e a minha palavra não entra em vós, ou se eram filhos da escrava, a palavra de Jesus, que é a palavra que liberta, não estavam conseguindo, não estavam libertando eles, porque eles não estavam dando ouvido, a voz de Deus, como muitas vezes, Deus falou, se hoje ouvirem, ouvirem a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração, como um deserto, em um dia da provocação, você vai ver em Hebreus 3, 4, você vai ver isso em Salmos, vai ver em 5 Coríntios, e o Senhor sempre chamando a atenção, por causa da dor de serviço, do coração duro daquele povo, então você vai ver, eles alegam sobre, olha o que Jesus fala, verso 38, eu falo do que vim junto do meu pai, e vós fazeis, e que também viste junto do vosso pai, eles entenderam o que Jesus falou, se o pai de Jesus é Deus, e ele está falando que o pai de Jesus é diferente, quem seria? O diabo, é o homem, responderam e disseram, nosso pai é Abraão, Jesus disse, se fossem filhos de Abraão, fariam as obras de Abraão, Jesus negou a paternidade espiritual de Abraão, embora segundo a carne, zero descendência, mas espiritualmente, eles não tinham ligação com Abraão, e Jesus disse, mas agora procurar matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade, de que de Deus tem ouvido, Abraão não fez isso, matar, aquele que fala a verdade, é a obra do diabo, então ele fala assim, vós fazeis as obras de vosso pai, disseram ele, pois, nós não somos nascidos de formicação, olha, e aí, a partir do momento que eles dizem isso, e eles dizem assim, temos um pai que é Deus, agora eles alegam, eles já saem da paternidade de Abraão, que foi negada, para a paternidade divina, e falam, nós temos um pai que é Deus, é Deus que nos gerou, e Jesus fala assim, se Deus fosse vosso pai, certamente me amarias, vocês iriam me amar, porque eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou, porque não entendês a minha linguagem, porque não poderes, ouvir a minha palavra, vós tente por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai, ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não é verdade nele, quando ele profere mentira, falam do que lhe é próprio, porque é mentiroso, e pai da mentira, mas vós, porque diga a verdade, não me creias, quem dentre vós me convence de pecar, e se diga a verdade, porque não creias, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus, por isso, vós não é os escutais, porque não sois de Deus, percebe, Jesus pegou pesado, mas eu deixo bem claro, se vocês não ouvirem a minha palavra, vocês estão perdidos, vocês são filhos do diabo, e a pergunta que eu deixo no final desse vídeo, será que o filho do diabo, vai ser salvo? Será que o DNA, será que, por ter descendência, de Abraão, segundo a carne, vai garantir salvação para um judeu? Então, nós precisamos entender isso, porque há uma mística, e há uma idolatria, quando se trata desse assunto, há Jerusalém, há o judeu, nós não podemos ser antissemitas, é óbvio que não, mas também nós não podemos ser idólatras, e ignorar o que a Bíblia diz, a respeito dessas coisas, nós precisamos sim, entender, orar, para que o Senhor desperte, os judeus, principalmente, para que os judeus messianos, tenham ainda mais, mais pousadia, para falar com seus próprios irmãos, judeus, apresentar para eles, Cristo Jesus, não é? E nós venhamos, estar entendendo, que a nação santa, a qual Pedro diz, ela se refere à igreja do Senhor, a igreja é essa, composta de judeus, convertidos, e gentios convertidos, sim, judeus convertidos mesmo, porque eles precisam, se converter, ao Senhor Jesus, converter, mudar de direção, sair da Jerusalém terrestre, que é representada, pela primeira aliança, que é escrava com seus filhos, né? Por isso, Paulo fala com os gatos, não se coloquem novamente, debaixo de servidão, ou seja, debaixo das obras da lei, que se refere à primeira aliança, vocês estão livres, né? E por isso, Jesus vai falar muita coisa, a respeito desses detalhes, né? Jerusalém, Jesus chega, diante da cidade de Jerusalém, fala assim, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, olha, quantas vezes, eu quis, né? Coloca vocês debaixo das minhas asas, como uma galinha faz, com seus pintinhos, protegei, quantas vezes eu quis, mas vós não quisestes, lembra disso? Quando Jesus estava para morrer, né? Pilato chega e fala assim, eu lavo as minhas mãos do sangue desse justo, sabe o que os judeus disseram? Disseram assim, caia sobre nós e os nossos filhos, nossos descendentes, eles fizeram um pacto ali, terrível, caia sobre nós e os nossos descendentes, o sangue desse justo. Agora, chega no fim da história, né? Um pouco antes de Jesus morrer, ele pega um cálice, que é representado pelo seu sangue, uma taça, e ele fala assim, tomar e beber isso, é o meu sangue que é derramado por vós. Lá em Apocalipse, fala das sete taças da ilha de Deus, sangres estão reclamando, desde o sangue de Abel, que reclama por justiça o justo, né? Agora, imagina todos os profetas, inclusive Cristo e Jesus, tem um sangue, que ele foi derramado inocentemente, agora vem as taças cheias do sangue da ilha de Deus para cobrar. E você quer saber uma coisa? Muita gente não sabe disso, mas Jerusalém é um ponto principal, né? De todos esses acontecimentos apocalípticos. Eu gostaria que você pudesse pegar um papelzinho, fizesse ali uma anotação desse texto de Galatas, faça-se uma tabela com o filho, né? Tanto de Agar e Sara, o nome dele, o nome das mães, né? O nome do filho, o monte que representa, né? Lembrando que o monte de senão está lá em Hebreus 12, 22, a cidade que representa, a aliança que representa, condição dos filhos para a servidão ou para a escravidão, e livres, né? Filhos daquela que é a mãe de todos nós, que estamos em Cristo, sabe? Nascido segundo a carne ou por promessas também, a situação de perseguidor e perseguido, e a participação do filho, um é lançado fora, e o outro é herdeiro de tudo. Eu espero que esse vídeo seja esclarecedor, né? E que nós venhamos estar o tempo todo orando, tanto pelos judeus, quanto pelos gentios, para que todos possam ser alcançados pelo Evangelho. Assim nós vamos perder um pouco da idolatria, e também da perseguição que há, né? Tanto entre gentios e judeus. O que nós precisamos entender é que Cristo veio e morreu por todos nós, para fazer de todos, de ambos os povos, um só povo, né? Se você ler Efésios 2 e 3, você vai entender isso também. Que Deus veio e, a partir de quando o verbo se pescar, Ele veio fazer o quê? Reconciliar ambos com Deus, porque ambos estavam afastados do Senhor, tanto os judeus, quanto os gentios. Obviamente, haviam alguns homens, mas não uma nação inteira, mas alguns homens fieses ao Senhor naquele tempo, tá? Então, depois eu quero falar sobre Efésios 2, e Efésios 3 também, que vai falar sobre o mistério de Cristo, que é algo profundo, fundamental para você compreender, como é que há uma conexão, né? Dos povos para formar um só corpo, que é o corpo de Cristo, né? Mas uma coisa que eu não posso deixar de falar aqui, em relação a esses detalhes, é sobre a situação que nós temos hoje, né? Se você perguntar em qualquer igreja hoje, falar assim, quem é a nação santa? Todos vão dizer assim, rapidamente, Israel. Só que a Bíblia diz que a nação santa somos nós. O corpo de Cristo, né? A bandeira nossa é Deus. Ele é a nossa bandeira. Jeová é a nossa bandeira. Então, a nação santa, ele fala, porque vós sois a nação santa. Quando ele fala isso, ele está aplicando um verso, por lá que Deus tinha falado há muito tempo em Israel, na primeira aliança, a qual eles não perseveravam, por isso foi necessária uma nova aliança. Mas isso aí fica para o próximo vídeo, que Deus abençoe, olha por nós, tá ok? E que você possa compartilhar esse vídeo com outros irmãos, que você possa nos ajudar a divulgar o canal para a honra e glória do Senhor, porque esse canal está começando ainda, nós estamos ainda fazendo alguns testes de travação, tentando apetreçoar algumas coisas, mas o mais importante é a mensagem chegar no seu coração, no coração dos irmãos, tá ok? Então, conto com você, conto com a sua ajuda aí. Fica na paz do Senhor. Até o próximo vídeo.